A economia do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, ano marcado pela eleição presidencial, na comparação com os últimos três meses de 2021. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado do PIB impulsionado pelo setor de serviços está de acordo com as expectativas do mercado. O Brasil encerrou 2021 com um crescimento de 4,6% na comparação com o ano anterior, marcado por uma queda de 3,9% devido ao impacto da pandemia. O PIB do primeiro trimestre avançou 1,7% na comparação com o mesmo período de 2021, o terceiro resultado positivo consecutivo após uma revisão dos dados anteriores, que registraram uma breve recessão entre o segundo e terceiro trimestres. O Brasil registrou queda no setor agropecuário, estabilidade na indústria e recuperação nos serviços. Para o conjunto do ano, o resultado esperado é de um crescimento de 1,4% do PIB, melhorando as projeções anteriores de meados de maio, segundo a média das informações compiladas pelo jornal Valor.